Olha aí, dá uma olhada nessa chuva. Chuva atrás de chuva. Rapaz, aquelas crianças de óculos lá. Isso já pode ser indígena. Olha isso aí, cara. Timbapos. Prêmio. Chuva escuro. Mas é assim mesmo. Tem que esperar chover. Rapaz, tem gente que se arrisca e ir na chuva mesmo. Isso é um perigo, pegar uma panomonia aí. É verdade. Pode pegar uma panomonia brava aí. Não dá certo. Espera mais um pouquinho, vê se passa e se fizer chuva. Tá bravo o tempo aqui, cara. Chuva em cima de chuva. E a gente veio... Só veio aqui por causa da carne, né? Carne. Mas eu vi que a patroa precisava de uma vassoura. Estão levando uma vassoura também. Mas é assim mesmo. É assim mesmo.